Música Sapão de creme de leite com apenas 3 ingredientes Todo mundo assustou quando contei Vem comigo meus amores Hoje eu vou passar uma forma fácil e rápida para vocês Vamos reciclar esse creme de leite vencido Não vamos jogar fora não Estou trazendo receitas antigas do canal Onde a Mânia há 3 anos atrás fez uma receita dos sonhos Gente usando o creme de leite vencido e trouxe de volta Estou trazendo todas as receitas antigas a serem gravadas Aqui no nosso estúdio lindo e maravilhoso meus amores Nessa receita eu usei 3 caixinhas de creme de leite vencidas E trouxe 3 barras de sabão Gente nas caixinhas já está aqui 3 barras de sabão Olha isso meus amores Já é o sabão maravilhoso Está aqui tijolo Tijolo eu vou ensinar a todos vocês que tem Lá onde eu tenho mercadinha que eu tenho até mais quantidades Você pode dobrar, triplicar, fazer quantas receitas você quiser Reciclando aí, trazendo um sabão maravilhoso Vai ajudar toda a dona de casa a reciclar Não vamos jogar fora não Com sabão mega, mega cremoso Mega hidratante e tijolo Endurece em menos de 24 horas Me rendeu as 3 caixinhas aqui E a metade gente Quase a forma cheia das famosinhas do site MBM Aí no Ver Produtos tem essas forminhas que deixam o sabão com design Maravilhoso com um peso de 250 gramas Então rendeu a metade aqui da forma Vamos considerar 700 gramas de sabão 700 gramas de pura economia doméstica E já peço a você que entrou no canal Não conhecia esse canal Eu peço a você que se inscreva Ative o sininho das notificações Pois o nosso canal publica vídeos novos todos os dias pra vocês Esse canal tem um benefício do membro Você quer se tornar membro desse canal Clique aí no Seja Membro Preenche todos os campos pedidos E se você se tornar membro Você vai descobrir que tem 3 benefícios Se tornando membro desse canal Esse canal tem um Valeu Demais Quer fortalecer esse canal? Clica aí no Valeu Demais Fortalece o Pôr em Dicas Caseiras Aí gente, ó Corre Vai na geladeira Pega o creme de leite Aí Vem comigo Bora aqui pro passo a passo? Vamos aqui pro nosso passo a passo, meus amores Já tô com a bacinha aqui E usem luvas, máscaras e óculos Ao manipular a soda Tá aqui, gente Olha isso As três caixinhas de creme de leite Todas três com vencimento já Então a gente vai reaproveitar Olha isso Tô com duas da mesma marca E uma diferente Mas não tem problema No total Cada caixinha aqui de 200 gramas Vão ser 600 gramas no total Aqui Mostrar as duas marquinhas E a outra aqui indiferente Vamos virar aqui Cai um cisquinho aqui dentro Pronto Colocar tudo Ó Olha isso Ó As caixas Limpíssimas aqui Agora É uma mexida Vai entrar agora Pegando aqui Três colheres de sopa de soda cáustica sol Olha, 96% a 99% Vamos colocar aqui Vamos começar a mexer Ó Vai mudando a cor Olha isso A gente certifique que dissolviu tudo Tá bem quente Agora Vai entrar aqui, gente 200 ml de álcool Etanol Vamos colocando aos pouquinhos Vamos passar aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Í Ó Vamos mexer Demora um pouco, viu, meus amores? Você tem que ter paciência e mexer até apresentar essa panificação Já tá dando a espuma aqui por cima, olha aqui Mas a gente vai levar um pouco mais, viu? Vai engrossando Olha a espuminha, gente, ó Essa espuma aqui, ó Olha isso, olha a espuma Mas tem que ser mais Vou mexer aqui, gente, até ficar bem grosso Já apresentou A espuma por cima Mas a gente tem que levar muito mais Tá bom? Vou mexer até não querer mais nada E volto com vocês Oi, gente, voltando aqui com vocês Olha isso, tem que mexer até ficar bem pastoso Olha o tanto que já tá grosso Nesse momento, gente A gente pode colocar nas formas Eu vou dar ideia Pra quem não tem as forminhas Eu vou colocar um pouco nas formas do site MVM Essas formas tá aí no ver produtos Caso vocês queiram adquirir Tá bom? E vou pôr aqui também nessas caixinhas Já lavei e sequei Vamos aqui, eu peguei uma espatulazinha Vamos aqui Ó Colocar sem desperdiçar, né? Ó Achei até na marquinha Vamos deixar da barriga não Ajeita a caixinha Vamos aqui mais um E vamos bater Ó Ó Vamos aqui Vou dar uma limpada nessa concha Gente, a espátula é tudo de bom, né? Porque a gente não deixa nada pra trás Olha isso Vou pegar aqui Ó Se brincar, gente Vai encher as mesmas três caixinhas de sabão Mas tá bom Porque Opa, deixa cair fora, não São de duzentas gramas Não entrou, né? Só Opa Mas já aproveita, né? Já pensou o poste desse sabão Meu Deus Olha isso Já tá na marca aqui, ó Vamos aqui As três caixinhas Ups Sobrou Não vai dar pra preencher Uma forminha de duzentos e cinquenta gramas Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não quero Não sei se eu levo mais ali Ai, gente Será Que vai ficar Vamos ver Vamos encher Mas vai passar, né? O que que eu faço aqui, José? Vamos Vamos colocar na outra forma Mesmo que não dê cheia Né? Não vai dar cheia Vamos ver como é que fica aqui também, né? Gente Espátula é sonho Olha isso Joga pra dentro Essas formas é tudo de bom, meus amores Fica com um peso, um design maravilhoso Então a gente reaproveitou, né, gente? Pelo amor de Deus Ia jogar fora, ó Endurecendo aqui Porque venceu Não tem como consumir, né, meus amores? Não é de grande rendimento Mas também não jogou fora É assim, né, gente? Já pensou o tanto que vai dar pra lavar ali? Olha O que que é sonho Uma espátula Não deixar nada, nada, nada Pra trás Aí eu passo aqui Pega E joga pra dentro Ó Ela tá endurecendo Como ajeitar Olha isso Aqui eu vou dar uma ajeitadinha por dentro A pessoa não gosta de ver nada pra trás Olha isso Agora Vou trazer as caixinhas, gente Olha se não compensa Tem muita gente que joga fora Né? Fala Mano do céu Não quero aquecer com barrigada As caixinhas Então Compensa, né, meus amores? É que eu vou dar uma alisada aqui nessa aqui Pra ficar bonitinho por dentro Agora vamos deixar endurecer Mas Olha isso Não compensa fazer Não jogar fora Reciclar Virou um sabão, gente Do sonho Assim que endureceu Volto com vocês Vem, gente Voltando aqui com a nossa receita Os nossos sabões endureceram, gente No mesmo dia Mas eu deixei passar uma noite Já comecei a desenformar aqui Olha que bonito que ficou Ó Tá muito pesado Tá maravilhoso Então Vou falar pra vocês E ele vai ficar branquinho, viu? Com o passar dos dias Com o processo de cura Ele vai ficar branco Desenformei dois Deixei uma aqui Eu tenho Vocês sabem Que a pessoa tá a mão torta Até pra rasgar a caixa aqui Com o maior cuidado Olha o outro que deu a metade Passei Uma colherzinha aqui, gente Pra dar uma alisada A cor vinha daqui limpinha E essa barulheira na rua Tá correndo frouxa Olha aqui a outra caixa Eu não consigo tirar Eu tenho que rasgar a caixa Vamos aqui que eu não quero Vamos ver, gente Vamos puxar agora Com cuidado Ó Olha isso Aí a gente vem, né? Rebarba Rebarbinha Olha, gente Quase que eu estrago o canto dele aqui Ó Na hora de abrir a caixa Mas tá bom A gente faz uma plástica nele aqui Ó Tudo tem jeito Pronto Olha que bonitinho A gente tira as rebarbinha Olha que luxo, gente Ficou muito bonito, né? Então aqui eu tô considerando 700 gramas de sabão Olha isso Agora o que a gente tem que fazer Falar Ah, Vânia É feito com soda Sim Tem que passar o processo de cura, gente As três caixinhas Tudo rasgado Ó Eu não dou conta de tirar Se eu não rasgar Não tem jeito Sabe que a pessoa tem A mão torta É deixar ele curar Porque nada que é feito com soda Pode ser usado de imediato Então tem muita gente Que acelera o vídeo Não vê essa parte Corre pros comentários Vânia, eu já posso usar? Não pode Então vai deixar ele curar Vou dar uma ajeitadinha aqui Que eu quero fazer um testezinho aqui pra vocês Mesmo que o correto é após 21 dias Só um minuto Prontinho, meus amores Vamos pro nosso teste Mas antes eu quero estar deixando pra vocês Aqui na descrição O link dessa receita Gente, vocês não vão acreditar É receita antiga também do canal Onde eu usei a maionese Vencida também Pra fazer esse detergente Grisserinado maravilhoso O link vai estar na descrição Pra vocês, viu? Onde rendeu 2, 3, 4 litros E meio de pura economia Então vamos reciclar, né? Venceu na geladeira Já era Vai virar o detergente Ou sabão em barra Gente, tá dos sonhos Antes de estar fazendo o teste Aqui pra vocês Eu queria estar falando Das apostilas do canal O canal Vânia Dicas Caseiras Tá com 4 apostilas no momento São digital Em PDF A gente envia no seu e-mail Ou WhatsApp A primeira apostila Que tá passando aqui na tela É com soda Com 10 grandes receitas aí Todas 10 variadas A segunda apostila É sem soda Com 20 receitas variadas também A terceira sem soda também Com 20 receitas Todas, né? Variadas aí Dá pra você economizar bastante Ou pra vender E a quarta apostila É totalmente com soda Com 20 receitas Só de sabões em barras Caso vocês queiram adquirir Já mandam a mensagem Nesse número De WhatsApp de vendas Das apostilas do canal E vamos aqui, meus amores Tô com a bucha Vamos olhar ela aqui Pra vocês verem Que ele sem nada Ó Vamos aqui Passar Gente, ele fica perfeito Tá muito duro Mas isso aqui Com 21 dias Pode ralar Fazer sabão em pó Agora eu vou passar aqui Porque eu vou deixar secar, né? A gente vai fazer o teste aqui Mas Eu gosto Deixando ele passar O processo todinho Ó Gente, eu tô vendo Barulheira aqui Vamos Olha isso Ei Pelo céu Socorro Olha isso Vamos aqui dentro Agora Ó Meu Deus Vocês vão fazer Vai falar Vânia do céu Vai ficar assim Apaixonado Na cremosidade dele Ó Acaba não Meu Deus Que sonho Que luxo Meus amores Vamos enxar Vamos aqui A barulheira Tá correndo Trouxa Tá até escorregando Vamos deixar aqui, ó Espumeira Que maravilhosa Cadê o pano Que a pessoa não acha Gente, socorro Os barulhos Aqui na rua Hoje, tá? Não vou falar Pra vocês Olha, meus amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não tá indo Nessa espumeira Aqui, ó Dá bastante like Compartilha Faça com que a receita Chegue mais pessoas Eu vou trazer muito Mais receitas Pra vocês Antigas Vocês que seguem o canal E desde o começo Deixa aí Deixando qual receita Que vocês querem Que eu traga pra vocês Deixa nos comentários Aqui que eu vou trazer Tchau No mais Fiquem com Deus